João Pessoa, na rua Otacílio Coutinho, esquina com a doutor Manoel Lopes de Carvalho, acontece aqui uma coisa estranha, veja, esses carros que estão parados ali, eles vêm aqui no posto, isso aqui, aqui as bombas do posto, aqui é o suspiro do tanque do posto, ali é o pátio do posto, eles vêm pelo pátio do posto e impedem esse trânsito, veja só, lá na frente, os carros aqui, todos engarrafados, por quê? Porque esse pessoal aqui impede o trânsito, o pessoal entra aqui irregularmente e impede esse fluxo aqui, para chegar aqui na rua Otacílio Coutinho, os carros têm dificuldade já por causa da rotatória e ainda mais aqui o impedimento, veja só, olha, olha a imprudência aqui, cortando a frente dos carros, eles cortam a frente, tanto daqui da rotatória, quanto de quem vem de lá, essa irregularidade aqui no trânsito. Vamos aqui o pessoal do Detran fazer essa vistoria aqui e regularizar essa passagem aqui, essa passagem irregular que atrapalha aqui, está vendo aqui? o motoqueiro teve que parar, o ônibus teve que parar, porque o camarada aqui atravessou o carro dele, atravessou o carro, o outro atravessou aqui, é isso aí, Detran de João Pessoa.